Página 202, gente, tá certo? Bom dia, nono ano. A gente vai começar, acho, com a página 202, a gente vai falar dos tipos de reação, gente. A gente aprendeu a balancear as equações e agora a gente vai entender os vários modelos de equações, tá certo? Sobre as reações químicas, a gente sabe algumas coisas sobre elas. A gente tem as exotérmicas, que são as reações que liberam calor exo-externo, né? Então, são reações que liberam calor. Temos as reações endotérmicas, que são as reações que prendem calor, tá certo? Nós temos as reações químicas espontâneas, que acontecem naturalmente, e temos as não espontâneas, que a gente tem que dar um empurrãozinho, uma mexida, uma aquecida, tá certo? Para que ocorra a reação química. Aí a gente tem vários exemplos. Por exemplo, se você misturar urina com água sanitária, eu acho que os meninos não vão saber, mas quem lava banheiro ou quem tem pet e o pet faz xixi, às vezes em algum lugar, você não tem certeza se aquele líquido ali é xixi. É só você jogar um pouquinho de água sanitária, que vai ter uma reação ali, se não me engano, é com a ureia. Isso, cria um monte de bolha e dá uma enfervescência e faz até barulho, como se fervesse, tá certo? Aquilo ali não é matando os germes, tá? Não é isso. É uma reação química do complexo, né? Do hipoclorito de sódio, com... Eu não sei se é ácido úrico ou é a ureia do animal. Então, dá aquela reação espontânea na hora, formação de oxigênio e uma série de outros compostos. Então, isso é uma reação espontânea, né? Não precisou eu esquentar ou eu esfriar nada, bastou misturar os dois compostos. Agora, quando eu tenho que misturar duas substâncias e para que aconteça o que eu quero, eu tenho que ferver, por exemplo, então ela não é uma reação espontânea. Ela precisou que eu desse uma ajuda ali, ela precisou que eu esquentasse ou ela precisa que eu mexa, né? Tem várias coisas que isso acontece. Por exemplo, quando a gente mistura tinta de cabelo. Também acho que as pessoas aqui não vão misturar tinta de cabelo. Tem um processo muito interessante com a tinta que ela é tonalizante. Às vezes, ela vem um pó e você tem que misturar esse pó na água. No começo, é muito difícil de misturar, né? E quando você mistura, fica só a água com pó preto, como se fosse água com pó de café, né? Mas quando você vai empregando força... A Claudina vai entrar. Quando você vai empregando força, mexendo, 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 você, né? Está ali ajudando a reação a acontecer com a força da sua mão. Então, aquela tinta, ela vai espessando, né? Vai engrossando e acaba virando como se fosse um creme, né? Tem uma textura de um condicionador. Então, isso é um exemplo de uma reação química que não é espontânea, certo? Ela precisa ali do auxílio, de algo mais, para que os componentes se unissem e se transformassem. Bom dia, Ana. Acho que foi a Ana que entrou. Está certo? Então, é isso. A gente vai aprender hoje um pouco mais sobre isso, está certo? Eu não sei se vocês lembram, mais uma vez, a gente escreveu aqui no quadro as reações e, normalmente, a gente tem o quê? De um lado, a gente tem reagentes e, do outro, o produto. Deixa eu colocar aqui no quadro para vocês verem. E o Abraão se questionou duas questões da atividade que a gente fez na aula passada. Por exemplo, eu acho que estava assim. Normalmente, a gente vê assim, né? Funciona em quadro. H2 mais O. Aí, a gente vê assim. Não é? E a gente vê aqui reagentes e, do outro lado, produtos. Não é assim que a gente começou na primeira aula desse conteúdo? Aí, apareceu uma equação assim. Digamos, né? Apareceu uma equação assim. Aí, o Abraão se perguntou, professora, por que tal equação e tal equação não está no modelo de reagente e produto? Parece que ela tem reagente dos dois lados, né? Aí, eu disse, esse é um conteúdo para uma outra aula, né? Mas, muitas coisas podem ter acontecido aqui. Vejam que a gente conseguiu alguns elementos novos, né? Por exemplo, a gente tem o C desse lado, temos o C desse lado. Porém, aqui ele estava com o H, certo? E agora, ele está com o oxigênio, certo? E aqui, a gente tinha o O sozinho. Só que, depois, ele aparece aqui ligado ao hidrogênio. Essa equação, obviamente, não está balanceada. A gente vai arrumar ela. Não precisa arrumar ela agora, porque senão é a questão da aula. Mas, nesse caso, gente, nós temos, sim, reagentes e produtos, né? Só que nós temos mais de um produto, tá certo? Isso é o que a gente pode chamar de reação de dupla troca ou simples troca, né? A depender. Existem essa aqui, por exemplo, H2 mais O. O que aconteceu aqui? Eu simplesmente juntei o hidrogênio mais o oxigênio e formei a água. Sabe como a gente chama essas reações aqui? Adição. A gente simplesmente junta os dois elementos químicos e forma uma substância. Então, eu só somei, tá bom? Poderia ser ao contrário. Poderia ser aqui H2O nos reagentes e o produto seria H2 mais O, que é justamente o contrário, né? Deixa eu até repetir aqui para ficar mais claro. Poderia ser assim. Nos reagentes, eu poderia ter H2O e no produto ter H2 mais O. Essa reação aqui, ó, H2 mais O, formou H2O, ela é adição. Eu só somei, né? Igualzinho ao nome da operação lá. Adição. Deixa eu até mudar o cor aqui. Já essa aqui embaixo era H2O e eu quebrei, né? Eu usei algum produto químico ali que separou o hidrogênio do oxigênio. Então, eu chamo esse tipo de reação química aqui de decomposição, porque eu quebrei, tá certo? Então, quando era separadinho e ficou juntinho, é adição. Quando era juntinho e ficou separado, é decomposição. Quando todo mundo se trocou, como é o caso disso, né? O C estava com H, depois aqui ele aparece com O. E o O estava sozinho aqui, ele aparece com H. Então, essa aqui a gente chama de dupla troca, porque todo mundo se trocou. Tem uma que é simples troca, tá? Dupla troca. A simples troca, por exemplo, pode ser só um trocou, né? A gente tem duas substâncias, uma apareceu igual e o outro se inverteu com alguém ali. Tá certo? Mas a gente vai ver melhor agora. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Nesse momento, a gente não está estudando balanceamento, nem está estudando cálculo. A gente está entendendo o porquê de algumas equações serem escritas dessa forma. Estão entendendo? Como seriam essas questões numa atividade? Simplesmente seria assim. Eu ia botar essa equação e ia perguntar, essa equação é o quê? É adição, decomposição, simples troca ou dupla troca? Só isso? Só isso. Inclusive, é a questão de casa desse assunto. Deixa eu copiar. Tem no livro aqui. Na onde? Na página... 202. Exatamente, tá? A mesma coisa que está aqui, praticamente. Deixa eu apagar para a gente fazer direito. Na página 202, a gente pode até acompanhar pelo livro para ganhar tempo. E aqui só fazer uns exemplos. Na página 202 vai ter assim. Na primeira, que é a síntese ou adição. Vou até colocar ela aqui. Eu prefiro síntese ou adição. Eu prefiro chamar de adição, por quê? Porque adição, vocês lembram lá das quatro operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, quando é adição, vocês sabem que é só somar. 1 mais 1 é igual a 2. Então, fica mais fácil. Quando é síntese, normalmente vocês esquecem. Tá certo? Então, síntese ou adição, ela é a mais fácil de todas. Por exemplo, C mais... Olha como vai estar no livro de vocês. O2, tá certo? Aí ele vai virar... CO2. Não é tranquila? Muito tranquila a síntese ou adição. Aí outra cor aqui. Para a próxima. Tem até o textinho. Na síntese ou adição, quando duas ou mais substâncias simples reagem, dando origem a uma única substância composta. Tá certo? Então, a mais fácil é essa. É a minha preferida. A gente tem análise ou decomposição. Aí eu prefiro também usar o segundo nome. Decomposição. Porque decompor, a gente já sabe que é quebrar. Então, remete logo na nossa cabeça do que é realmente. Então, eu vou botar análise ou decomposição. Aí vocês escolhem o nome, tá certo? Que foi mais fácil para vocês lembrarem. Eu acredito que decomposição combina mais com o que acontece. A gente vai destruir a substância. Certo? Bem legal também. Qual o exemplo que ele deu aqui? Por exemplo, essa aqui que é mais conhecida de vocês. 2H2O. Então, a gente tem aqui duas moléculas de água. Tá certo? Um espacinho aqui. E a gente fez o que com ela? Então, 2H mais O2. Tá certo? Então, era uma coisa. Virou outra. Tá certo? Era duas moléculas de água, mas virou o quê? Duas moléculas de hidrogênio e duas moléculas de oxigênio. Tá certo? Faltou dois aqui. Deixa eu apagar. Quatro moléculas de hidrogênio. Paguei tudo. Ai, que raiva. Tchau, tchau. Beleza. Eram duas moléculas de água, virou duas moléculas de H2 mais O2, né? Então, a gente vê que ela tá balanceada, mas ela está quebrada. A gente chegou aqui, ó, e separou as substâncias químicas que formam a água. Isso é possível de acontecer, tá certo, gente? Então, essas são as mais simples. A adição e a decomposição. A adição eu junto, né? A decomposição eu separo. Aí vem as que são um pouquinho mais difíceis. Não é que elas são mais difíceis. Elas são difíceis assim, de você identificar se é só uma troca ou duas trocas. Mas se você prestar atenção, você consegue. Vou colocar em verde. Certo? Simples troca ou deslocamento? Só vai mudar de lugar. E você prefere também qual é o termo que você gosta mais? Eu gosto de falar simples troca. Mas, tipo, os alunos do ano passado preferiam chamar de deslocamento porque eles achavam que se enquadrava mais, que combinava mais com o que acontecia de fato. Aí vocês decidem, tá certo? Nessa vai acontecer o seguinte, vejam aqui. A gente tem ferro, mais duas moléculas de ácido clorídrico. Dois, cadê? Dois, HCl, tá certo? Hidrogênio e cloro. A gente tem isso aqui. Aí ficou o quê? Ficou o ferro mais o Cl2 e o H2. Vejam se vocês entendem o que aconteceu aqui. Aqui só teve uma troca, tá certo? Alguém dispariou. A gente tinha duas substâncias. Estão vendo aqui? O ferro e o ácido clorídrico. Duas moléculas de ácido clorídrico. Como eu tenho dois na frente, significa que ele tá multiplicando todo mundo. O hidrogênio aqui e o cloro. Então, tinha ferro e duas moléculas de ácido clorídrico. Quando eu misturei, quando eu peguei esse ferro e joguei ácido clorídrico em cima, aconteceu uma reação química ali, né? E surgiram duas novas substâncias, tá certo? Quando a gente misturou, não era mais ferro e ácido clorídrico, né? Aquilo ali se misturou e virou outra coisa. Olha o que virou. Virou cloreto de ferro, ou ferro clórico, né? Uma mistura de ferro mais cloro. E a gente ficou com gás hidrogênio. Então, surgiu uma nova substância quando você misturou isso ali no balde e subiu o gás hidrogênio. Então, quem trocou de lugar aqui, gente? A gente tinha o hidrogênio 2 na frente junto com o CL. A gente trocou de lugar. No lugar do hidrogênio entrou o ferro. Então, o ferro se ligou com o cloros, que é o CL, e o hidrogênio que ficou separado. E antes, quem é que ficava separado? Era só o ferro. Então, a gente teve uma troca de lugar, do hidrogênio pelo ferro. Mas só foi uma troca. Então, é por isso que a gente chama ela de simples troca. Na dupla troca, que é a próxima que a gente vai aprender agora, todo mundo se troca, tá certo? Então, se era A, B, C, D, fica A, D, B, C. Todo mundo com parceiros novos, tá certo? Vamos ver uma outra cor para ela. O que cor eu vou usar agora? Porque eu já usei tudo, um azul. Nessa simples troca, só uma substância sai do lugar, tá certo? Nesse caso, a gente tinha três, a gente teve uma troca. Na dupla troca ou dupla substituição, são duas substâncias, gente, que reagem. Então, são duas substâncias que se trocam. Olha aqui o exemplo que a gente vai dar. O NACL. Deixa eu botar logo aqui. Dupla troca. Dupla troca. A gente vai ter o NACL. Que é o nosso querido sal de cozinha, tá? Mais nitrato de prata. Aí, nessa vem ao contrário, né? Aham, vai vir todo mundo bagunçado. Aí, sabe por que essa acaba sendo fácil identificar? Quando você vê uma equação zona toda grande, né? E que ela tá toda bagunçada do outro lado, você já sabe que foi dupla troca. Só pelo tamanho da bicha, você já sabe que é dupla troca. Porque, ó, ela é muito maior do que todas as outras. Veja, essa aqui só tem três substâncias. Essa aqui a gente tem cinco, né? Uma, duas, três. Quatro, cinco. Nessa aqui a gente só tinha uma, duas, três. Nessa aqui a gente só vai ter duas. E nessa aqui também duas. Então, você vê quatro, cinco, seis substâncias diferentes. Seis elementos químicos diferentes. Essa você já sabe que vai ser dupla troca. Pelo tamanho da criatura, já vai ser dupla troca. Então, a gente tem aqui o que foi que surgiu na frente. Surgiu F... Ou... Surgiu NaNO3. Mais AGCL. Veja só, a galera que trocou de lugar. Como eu faço para destacar? Ó. Olha como era antes. Cloreto de sódio, né? NaCl mais AGNO3. Olha como ficou. O Na pegou esse NaNO3. Ficou NaNO3. E o... O Cl se juntou com AG. Tá certo? Veja que o Na é o cátion e o AG é o cátion. Então, eles continuam vindo primeiro. Na e AG. Eles são os positivos, né? E os que eram negativos, que eram o Cl e o Na, eles continuam vindo em segundo lugar. Só que trocaram de casal. Era como se fosse Ana. Não, era como se fosse Natanael e Cláudia. E Agnes e Noah. Aí depois ficou Natanael com Noah e Agnes com Cláudia. Tá certo? Eram casais héteros que ficaram casais homo depois. Então, todo mundo se trocou. Tá certo? Que analogia terrível, né? Mas deu pra entender. Então, ó. NaCl e AgNO3. Como ficou? Na, NO3. Ó aqui. Na, NO3. A, NO3. E AG, CL. Então, nessa equação, todo mundo se trocou. Mas isso só é possível quando você tem mais de três substâncias. Tem mais de três tipos de elementos químicos, né? Não substâncias. Que substâncias aqui a gente, na verdade, só tem duas. Mas elementos químicos. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem sódio. A gente tem cloro. Então, duas. A gente tem a prata, três. E a gente tem o nitrogênio, quatro. E a gente tem o oxigênio, cinco. Então, a gente tinha cinco elementos químicos diferentes, né? Então, dava pra gente fazer realmente uma dupla troca, né? Um ficou com o outro, né? A prata e o cloro ficaram juntos. E o NA ficou com o nitrogênio. O sódio ficou com o nitrogênio e o oxigênio. Tá certo? Nessa aqui, a gente só tem três. A gente tem ferro, que é um elemento químico. A gente tem o hidrogênio, que é o segundo elemento químico. E o cloro. Três elementos químicos. Então, é claro que só vai haver uma troca. Porque não tem pá pra todo mundo, né? Um número ímpar. Então, só pode ter uma troca. Agora, se fosse em dois, aí tudo bem, né? Dois e dois. Mas a gente tem três. Então, é óbvio que só pode ter uma troca. E sempre alguém vai ficar sobrando, né? Essas aqui são muito simples. Tem nem o que explicar. Elas são autoexplicativas, né? A adição, a gente vai somar os reagentes e vai dar o produto igualzinho, lindo. E a decomposição, a gente vai ter os reagentes tudo juntos, como se fosse um produto. E a gente vai inverter a coisa, né? A gente vai quebrar essa substância em duas. Duas ou mais. Tá certo? Então, em síntese, é isso, tá? Beleza? A gente tem uma atividade aqui para vocês. Para vocês classificarem as reações entre síntese, análise, dupla troca ou simples troca. Mas eu quero fazer a... E a outra para vocês acharem o produto. Mas eu quero fazer a chamada. Certo? Eu vou apagar aqui. Já fez tudo. Já fez todas? Ótimo. Vocês vão... Eu estava explicando. Eu estava prestescento fazendo. É ótimo isso. A gente tem a primeira, que é só para vocês classificarem em dupla troca, simples troca, E a segunda questão é para vocês fazerem a junção e dizer se é dupla troca ou simples troca. Tá certo? Vocês entenderam? Por exemplo, CaCO3 mais CO2. Deixa eu ver essa questão. A gente vai fazer elas amanhã, tá certo? Porque hoje eu tenho que fazer a chamada. Mas eu vou já explicá-la para vocês. Vou fazer a chamada aqui, Rapidex. Enquanto vocês estão aqui. Um minutinho, viu? Hoje faltou bastante gente, feriado. Feriado não, né? Pós-feriado. Tchau. Abraão, faltou, né? André, tá aqui? André, também faltou. Carlinhos. Presente. Everton. Presente. Guilherme. Faltou, né? Eloise. Presente. Camila. Faltou, né? Lucas. Faltou. Luiz Henrique. Faltou. Mário e Jorge. Ok, Mário. Presente. Maíla. Presente. Renata. Presente. E a Vitória. Faltou. Muito bem, Renata. Finalmente você apareceu. Na última aula que eu falei foi porque eu viajei, realmente. Mas na outra foi porque o Wi-Fi estava muito ruim. Viu? Ok. Então, dê uma olhadinha nos vídeos, mas eu acredito que você já tem olhado. Tá certo? A prova vai ser de radiação. Deu para o meu vídeo? Deu sim, Maíla. A prova vai ser de radiação, mas vai ter um desafiozinho de balanceamento, se vocês quiserem tentar. Vamos lá. Na questão da página 204, gente, é como o Carlinhos falou. A gente só vai identificar se a equação é de adição ou síntese. A da segunda, ela é um pouquinho mais difícil, tá certo? É para descobrir o produto que falta em cada equação química e classificá-la. Aí ela exige um pouquinho de lógica, mas ela não é impossível, certo? Vamos tentar responder a primeira juntos agora. A gente continua amanhã. Vamos lá. Todo mundo pega aí o livro na página 204, por favor. Dá tempo, né? Dá. A gente tem cinco minutinhos. Pelo menos umas duas dá. Ou uma que seja. Não é nove e dez que termina, gente? É. É nove e dez? E por que que tá me dizendo que eu ainda tenho dez minutos de reunião? Eu tenho seis. Ah, deve ter começado com atraso. Provavelmente. Deixa eu apagar aqui, tá? Ah, que demora. Vou deixar essa certa, que pode ser que eu queira usar. Então, vamos lá. Primeira questão. Como é que diz? A gente tem dois AGO. Análise. Dois AGO. Ups. E do outro lado, a gente tem quem? Quatro AG mais O. Quatro AG mais O. Então, o Carlinhos falou que era o quê? Análise. A gente pode chamar de análise ou de adição. O que é isso? Análise ou decomposição, como vocês preferirem, tá certo? Como ele colocou análise, vamos colocar também, né? Análise ou decomposição. Então, qual é a moral da história daqui, né? A gente tinha um produtinho feito, né? Uma substância de prata e oxigênio junto, né? Sei lá, óxido de prata. E a gente conseguiu quebrar, tá certo? Essa, inclusive aqui era 2AG2, mas nada não. Essa substância virou o quê? A gente quebrou ela em prata e oxigênio. Então, houve uma decomposição, né? Aí, o nome desse tipo de reação pode ser análise ou pode ser decomposição. Vocês escolhem. Eu vou colocando os dois para vocês irem se acostumando, tá? Porque eu posso cobrar os termos mais simples, né? Mas aí que vocês façam uma prova ano que vem. Vai, não. Com certeza vocês vão fazer uma prova. E o professor não gosta de usar decomposição. Ele gosta de usar análise. Vocês se sintam um pouco perdidos, né? Então, boa a gente treinar com os dois. Então, muito bem. Carlinhos acertou essa. A próxima era 4AL. 4AL, mais 3O2. 3O2. E do outro lado, era 2AL2O3. 2AL2O3. Então, que substância ou que reação química é essa? A gente tinha aqui... A gente tinha aqui... Veja aqui. Olha e prestem atenção. A gente tinha aqui duas substâncias, não é? A gente tinha o alumínio e a gente tinha o oxigênio, né? Tinha quatro moléculas de alumínio e seis de oxigênio. O que apareceu do outro lado? Apareceu todo mundo junto, né? 2AL2O3. Então, apareceu um óxido de alumínio, tá certo? Por que não pode ser simples troca, Carlinhos? Porque para ser simples troca, elas teriam que estar separadas também. E elas não estão. Elas estão juntas. Então, o que aconteceu aqui foi uma simples adição. Eu só juntei. Alumínio mais O2. E exatamente como está aqui. Alumínio mais O3. Certo? A diferença foi só que ele botou um 2 aqui na frente que já multiplicava todo mundo. Já ficava como todo mundo. Tá certo? Mas se você balancear ela, você vai ver que ela está igualzinha do outro lado. Certo? Então, dessa aqui foi síntese. Ou adição. A gente só juntou. Tá vendo? 4AL mais O2 ficou AL O3. Certo? Só está diferente aqui porque ela foi balanceada. Se você ver, vai ter 4AL e 6O2. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4AL. E 2 vezes 3, 6O2. 6 oxigênios. Ai, meu Deus do céu. Só mais um e pronto, tá? A próxima a gente tem ferro mais H2SO4. Que calor. Ferro mais H2SO. 4. Então, eu tenho aqui, ó. Tá certo? Uma maiorzinha, né? Deixa eu dar uma puxada pra cá. E desse lado... Está tão ruim essa seta. Opa, que raro. Não é, faz? Não é, faz? Do outro lado a gente tem o quê? Ferro SO4 mais H2. O que é que você colocou nessa, Carlinhos? Deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei... Dupla troca. Quase. Essa, sim, seria uma simples troca. Só teve uma troca nela. Olha por quê. Lembre que a dupla troca, ela vai ter dois grandões assim, ó. Ó, tá vendo esse aqui, como ele é grandão? Poxa, cadê meu destoque? Professora. Esse grandão aqui seria duplicado. Seriam dois, oi? Pronto, tinha errado. Aqui tá sempre a troca. É só sempre a troca. Veja aqui, a gente tinha ferro e tinha o H2SO4. Tá certo? Eu acho que é o ácido sulfúrico. E do outro lado, a gente ficou com o ferro SO4 e o H2 que ficou separado. O H2 pegou o lugar do ferro, ele que virou solitário. E o ferro que pegou o casamento dele. Era assim, ó, um solteiro e um casal. Vamos pensar assim, tá? Essa substância grandona aqui, digamos que era um casal. E tinha um solteiro. Alguém desse casal aqui estava insatisfeito. Se separou, que no caso foi o hidrogênio. E o ferro pegou o lugar dele. Ficando o ferro com SO4 e o H2 sendo o novo solteiro. Então, nesse caso aqui, foi uma simples troca. Tá certo? O ferro pegou o lugar do hidrogênio. Agora, se tivesse o ferro com mais alguém aqui, tipo, se fosse o ferro e cobre, né? Aí o ferro ficaria no lugar do hidrogênio e o hidrogênio no lugar do ferro. Aí seria dupla troca. Porque iam formar novos casais. Mas não foi o caso. Aqui só tinha um solteiro e um casal. E esse solteiro pegou o lugar de alguém aí. Tá certo? Então, essa é uma simples troca. Ela é grande, mas ainda não é grande o suficiente para ser uma dupla troca. Simples troca. Porque só teve uma troca. Eu não posso mais ficar com a outra. Mas vocês vão tentando. Aí a gente corrige amanhã. Me lembre, viu, Carlinhos, que a gente corrigiu até a letra C. Beleza? Galera, até amanhã não, né? Até semana que vem. Porque quinta é aula de ética, revisão para avaliação, eu creio já. Queridos. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.